Leabe, vai a nossa palavra de apreciação pela sua pessoa, tão amável, sempre sorridente, operoso, também firme e determinado nos momentos necessários. Nós parabenizamos a você, a sua família, a sua igreja, enfim, a sua vida. Você, para nós, tem sido um modelo de ministério, um modelo de amigo, um modelo de pessoa que Deus tem usado e muito no ministério. E temos certeza, vai continuar ainda por muito tempo mais. Nós apreciamos e gostaríamos de estar aí pessoalmente com você, o que fazemos através da mídia, para que a gente não passe assim em branco, sabendo de grande e significativa homenagem a ser emprestado. Nós saudamos a igreja, saudamos você, saudamos a sua família, seus amigos, pastores aí presentes, enfim, a nossa vida que, por muitas e muitas vezes, no Abrigo da Pedra, em outras Assembleias Gerais, e até agora, por exemplo, no Facebook, temos sido confundidos. Vocês botam a sua fotografia, inventam a minha e coisas assim. Graças a Deus, é muito bom parecer com pessoas honradas, pessoas limpas, pessoas maravilhosas com você. E para falar bem de uma pessoa com você, não é difícil, porque além do mais, você é amigo. E amigo não tem defeito. Deus abençoe você, Deus continue coroando você de mais vitórias. Com saudades, aqui ficamos.